Vai começar, vai, vai, vai começar, vai, vai, vai começar Chega! Tratou, ficou o cabelo do Jassa, foi lá do Jassa, você vai lá do Jassa, você vai ou é de graça, Jassa? Claro que não, o Jassa sempre foi um piado O Jassa, Jassa te faz o cabelo de graça? Sempre com... Você não deve saber qual sua... qual sua... A 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 eu sei que o Petruccio mercado este sim é virado eu sei que depois que názs viv'himos algumm algum o algo na época dos dromedários na época dos dinosariós você partiu numa viagem e nunca mais você apareceu sumiu Meu mestre Silvio, eu lhe confesso que ninguém se volta, porque no caminho da volta, ninguém perde, porque voltar é uma forma de voltar, e hoje eu estou ao lado de pederneiras. Eu tenho mais inchado, é por isso que eu estou viado. Eu ainda tenho lá do tempo, do tempo das pernas, eu ainda tenho alguns habitantes das pernas que devem aparecer no vídeo, deixa eu ver. Olha, eu continuo sendo um criador de palavras, meu mestre Silvio. Além do espécie A, espécie B, espécie B, mestre Silvio. Além do espécie A, espécie B e espécie B, mestre Silvio. Olha, eu criei o Trans-CT e o Pelê Pescuí. Pelê Pescuí. Como é que é o nome? Pelê Pescuí. Eu tenho também o Trans-CT. Como é que é o nome? Pelê Pescuí. Como é que é? Ipice. Pelê Pescuí. Pelê Pescuí. Eu tenho também o Trans-CT. Pelê Pescuí. É, o Trans-CT. O que é o nome? Por exemplo, o Brasil admira o seu Trans-CT. Pelê Pescuí. É, Trans-CT. O que é o Trans-CT? É, é o meu nome? É, não, não. O meu não vai me virar nada, não. O meu Trans-CT vai me levar logo logo. Mas agora, eu criei uma outra palavra que eu queria lançar no seu programa. Como é que é? Ipice. Você, Silvio. Vamos lá, tira, quero ver, tira, tira, quero ver, você vai ganhar da flor. É, os dois namorados do Passaço. Ele quer acabar comigo. Tempo em que você namorava o pedaço. Pode tirar a Petrúcia, senhor. Você era mais bonita e o Petrúcia era mais... Olha só, era vocês dois que estavam... Cala a boca, mulher. Tira a boca, Silvio. Eu fiz uma música. Claro, não quero mais conversa, agora tá na hora. Vamos lá. Eu fiz uma música, chama-se a flor, mulher. Não, não vai fazer uma música nenhuma. Dor de cabeça, aparelho da esposa. Dor de cabeça. Vamos ver. Vamos lá. A flor, dor de cabeça, mal-estar. Aê, flor, aê. Valendo dez pontos, curso. Não sei nem o que é isso. Agora, valendo nove pontos, curso, máquina. Perdeu de novo pra ela, quer ver só? Vamos lá, flor. Eu tenho umas opções. Curso, máquina, escrever. Não sei. Aê, flor, aê. Eu trouxe o valendo dez pontos, móvel. 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 Móvel, não é verdade? É. E agora, valendo nove pontos, móvel quarto. Quarto, guarda? É quarto, é móvel. Agora, se você não marcar, você pode ir embora que você não joga nada. Móvel, quarto, espelho. Móvel, quarto, espelho. Aê. Pode ir embora que você não joga nada. Quero ver, flor, você com o seu madruga. Capa vermelha. Ah, chapéu. Não, isso é chapéu. Valendo nove pontos, capa vermelha. Arena, 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 arena. Capa vermelha. Arena, arena, arena. Valendo, valendo, dez. Lendo, valendo, caixinha. Caixinha? Caixinha. Que legal, flor. Valendo nove pontos, caixinha, tampa. Webbet, que tampa. Não. Agora, vamos ver. Calma, ele tá afobado. Caixinha, tampa, anéis e brincos. Ah, não ganhou. Que pena. Não ganhou. Valendo dez pontos. Obrigada. Quem sabe no auditório. Vamos lá, cinquenta reais, cinquenta reais. Vai, fala. Dez pontos. Esporte. Esporte. Bola. Tem tudo pra ganhar. Se não ganhar, é que tá perdendo. Valendo nove pontos. Esporte, corda. Bola. Ah, vá, vá. Agora quero ver você. Esporte, corda. Corda. Eu já tenho. Agora, esporte, corda, montanha. Montanha. Ai, eu tô falando. Esporte, corda, montanha. Vôleibola. Que vôleibola, nada mais. Mulher. Mulher. Cala a boca, mulher. Petrúcio, mulher casada. Sua mãe. Time. Time. Time, time. Tame. Não. Agora, time navegador. Time navegador. Time navegador. A expressão tá boa. Time navegador. É um time navegador Time navegador Time navegador Time navegador Time navegador Navegador Obrigado.